Vamos falar de música agora, mas de música clássica. Biblioteca é um lugar onde a gente vai pra ler, pra se informar, né? Muita gente viaja nas páginas de um livro. Só que os frequentadores da Biblioteca Central de Londrina ontem, olha, tiveram uma surpresa extremamente agradável. Olha isso! Enquanto estavam na biblioteca, belos acordes, música clássica de qualidade. E a nossa equipe, é claro, acompanhou. As notas universais de Mozart replicadas pela orquestra enchem de vida o espaço acostumado com a soberania do silêncio. O conceito entre as estantes de livros veio pra surpreender. Deixou o boquiaberto os funcionários e frequentadores, que fizeram questão de pausar o trabalho e os estudos pra não perder nada da apresentação. A música sempre faz bem, né? Então, foi muito bom. Que haja mais momentos de tanta surpresa agradável como essa. A biblioteca, ela forma, informa, transforma. E esse espaço, esse momento lúdico, esse momento de prazer, é uma das funções da Biblioteca Pública. O espaço pequeno reservado para o conceito chamou a atenção até de quem estava fora da Biblioteca Municipal. Muitos foram atraídos pra dentro pelo som diferente, vindo de um local totalmente inusitado. A Gabriela, por exemplo, chegou de Mansinho pra estudar e acabou surpreendida pela presença dos músicos. Um espetáculo que, até então, ela nunca havia tido a oportunidade de acompanhar. Ali, eu ouvi o barulho, eu falei assim, será que é lá dentro? Daí eu cheguei aqui e fiquei espantada. Eu ia vir direto pra cá e tive que sentar pra ouvir um pouquinho. Não resistiu. Não resistiu. Muito lindo. É como se a música oferecesse um outro tipo de aprendizado para os frequentadores e estudiosos aqui da Biblioteca Municipal. Por meio das notas harmônicas dos instrumentos de corda, foi possível esquecer, pelo menos por um momento, dos problemas lá de fora, da realidade muitas vezes complicada do dia a dia. A quebra do tão respeitado silêncio pode ser considerada um verdadeiro presente. Eu acabei me desligando até um pouquinho, assim, do que eu tinha pra fazer à tarde, assim, foi muito bom poder participar um pouquinho desse momento bem inesperado. Biblioteca é música também, poesia é música. Então, por que a gente não juntar as duas artes? Nós estamos aproximando muito mais, realmente, a arte, a música, para as pessoas que não têm esse hábito de ir no teatro. Quem sabe, um dia, eles vão chegar no teatro e essa aqui é a nossa ideia, de abrir as portas para cada um e levar a arte no coração de cada um. Sobe o som! Lembrando que esse conceito aí faz parte da programação da oitava mostra de música de câmara aqui de Londrina, tá? Essa mostra segue e teremos apresentações também em outras bibliotecas. Não é, GG? Vamos ter apresentações também, é! O grupo volta a se apresentar na biblioteca a Lupercio Lupe, na Saúl Elquinde, R$ 790,00 na Zona Norte, está a partir do meio-dia, a entrada é gratuita, amanhã, todo mundo curtindo, bom demais, né?